Na cidade de Raul Soares, um homem foi preso pela polícia civil pela suspeita de estelionato. De acordo com as investigações, o suspeito utilizava um perfil falso na rede social para se passar por um empresário de Matipó e aí então ele enganava as vítimas. A Alessandra Garcia está aqui de volta com os detalhes dessa ocorrência de estelionato, Alessandra. É isso mesmo, Nico. É uma genialidade, porém, utilizada para o mal, né? Esse homem utilizava de perfis falsos na rede social e se passava por um empresário da cidade de Matipó. Com isso, ele postava fotos pessoais, fotos da família e também fotos profissionais desse empresário para convencer as pessoas que realmente tratava-se desse empresário. E com isso, ele incentivava as pessoas a fazer investimento por meio de Pix e também uma outra forma que ele utilizava era anunciar promoções e quando as pessoas clicavam naquele link ali anunciado, naquele perfil, o perfil dessas pessoas, o perfil pessoal dessas pessoas era hackeado e então eles caíam nesse golpe. No ano de 2016, esse homem foi preso pela polícia civil do Rio de Janeiro por crimes similares e no ano de 2020, Nico, esse homem foi preso pela polícia federal por ter chantageado uma mulher no estado de Roraima com fotos íntimas. Ele chantageava essa mulher com essas fotos e essa mulher, então, era obrigada a depositar dinheiro na conta bancária dele. Essa prisão foi feita na cidade de Raul Soares e foi cumprida pelas polícias civis de Abricampo, Matipó e também de Raul Soares. Materiais também foram apreendidos com esse homem, Nico. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta. É esse telionato, né? Usando rede social, a pessoa cai nesse trem, né? Copia os links, pega os dados. Está cheio de estranho aí, né? E aí